Opa, tudo bem? Olha só, tô gravando esse vídeo aqui bem mais tarde, né? Fui reinventado e queria assistir horário político. Devia ter visto o filme do Pelete, né? Sido bem melhor. Mas e aí, como é que vocês estão? Hoje eu quero falar a respeito das coisas que chegaram aqui no servidor, quero mostrar também as coisas que eu consegui fazer, eu tenho alguns itens aqui que eu quero mostrar muito, porque eu finalmente consegui pegá-los, e também quero mencionar a respeito da manutenção que aconteceu no servidor chinês. Vamos por parte? Vou clicar aqui na aba de eventos. A manutenção de hoje, ela foi bem mais simples. A gente teve a implementação deste banner aqui. Vou clicar no Go, pra vocês poderem ver. Tá aqui, ó, Listel, Gustave e Renata. Vou clicar aqui no heróis, pra vocês poderem ver os bonecos. São esses três personagens aqui. A Listel é bem legal. Eu ainda vou fazer um vídeo sobre ela. Eu comecei a gravar um vídeo sobre a Sofia, faz pouco tempo, e o vídeo da Sofia desencadeou um outro vídeo. Eu vou me organizar aqui pra poder gravar todos eles e deixar eles direitinho, mas o bom é que depois a gente pode trocar, mesmo que eles não estejam na ordem de, vamos dizer assim, na ordem gravada, na ordem que eu queria, a gente pode depois arrumar eles na playlist. Esses são os três personagens. Desses três aqui, eu acho que eu só não tenho esse Gustave aqui. Bota a pegar essa personagem. bem legal, banner de tarja, então se você já tem um dos bonecos, o primeiro SSR que vier, é certeza que vai ser um dos que você não tem. E você repara aqui que eu tenho 35 tickets, você fala assim, nossa, como é que você conseguiu tudo isso? É porque eu fui avançando no modo história. Fui fazendo missões no modo história, avancei também na Time Rift, conseguir completar muitos daqueles goals, daqueles achievements. Não é achievements, deixa eu só conferir aqui, que eu me esqueci, deu um branco aqui agora na palavra. Esses aqui, os Feats, que é como se fosse uma missão extra que você tem dentro. E aí eu estou completando eles, pegando os tesouros, e isso me deu essas joias extras e também esse volume bem interessante de ticket. Outra coisa que chegou foi aqui no menu, as skins. A gente tem essa aqui para Rachel, que eu acho que ela está com um telescópio. Se você tiver a skin, você consegue ver o desenho inteiro. Inclusive, essa skin chegou também hoje no servidor chinês. Tem essa aqui da Yulia, que eu gostei bastante. Eu não sei se é novidade, pelo valor aqui eu não sei dizer. De repente é novidade ou não, mas ficou muito legal. E tem essa aqui para mil também. Eu provavelmente vou ficar com uma dessas duas skins, eu vou pegar alguma delas. Acho que aqui no jogo a coisa mais legal que tem para você pegar são essas skins, que faz bastante diferença na hora que você vai jogar. É bem legalzinho. Deixa eu ver, elas permanecem aqui por 13 dias. Acabou de chegar, mas então, essa semana, a próxima e a outra. Na outra ela vai embora. E foi basicamente isso. Essa foi a manutenção. Ela foi um pouco mais simples, comparada assim às outras. E o que às vezes até é legal, né? Porque isso dá um tempo para você poder respirar um pouco. Falar, ufa, ainda bem que não entrou outras coisas. Quero mostrar agora para vocês o que eu consegui fazer. Vou clicar aqui na aba de evento. Cadê Eco of Light? Não, não é Eco of Light. É Hopes and Dreams. Eu consegui. Peguei aqui o coração e eu vou abrir ele junto com vocês para a gente poder ver. Porque não é só para ele. Vale também para esses outros bonecos que estão marcados aqui em vermelho. Vou clicar aqui na mochila. Está aqui o item. Esse aqui é o coração. Inclusive eu já abri aqueles pacotes que você ganha quando termina a primeira parte da história. Você ganha muitos recursos neles. Eu achei bem legal. Vou clicar aqui nele. Usar. E está aqui. Você consegue ver. Você pode selecionar o item. Tem aqui para Lana. Tem para Sherry. Tem aqui também para o Alter Miller. Esse aqui é o Ledging. E esse outro aqui é o D-Heart. Eu vou pegar aqui do Ledging. Eu poderia pegar do D-Heart também. Mas eu vou pegar aqui do Ledging. Porque eu estou fazendo uma aposta. Semana que vem. Há uma previsão bem grande de que ele vai chegar. Então esses banners aqui eu não vou rodar nada. Vou guardar tudo para tentar a sorte semana que vem. Aí. SP Ledging. Aqui o coração já está garantido. Eu consegui um item novo também. Um equipamento. Aqui em cima. Essa cruz aqui. Bem interessante isso. Eu estou finalmente conseguindo alguns itens a mais. Eu consigo pegar muito item repetido que nem esses aqui. Mas é legal quando vem os itens diferentes. Assim como esse aqui. Ou quando repete um item como esse. Que faz uma diferença boa. Porque eu tenho um apenas usando Thorns. Agora eu posso preparar pelo menos um outro. Com o efeito Hard Rock. Vamos falar então um pouco a respeito aqui. Das coisas que chegaram no servidor chinês. Nós recebemos hoje skins novas. Essa manutenção está prevista para a gente. Primeira semana de fevereiro. Tem essa skin. Na verdade eu não sei se é uma skin nova. Mas essa é a skin da Rachel. E também tem o Plushy da Almeda. E também do Juggler. Está rolando um evento bem interessante. De você fazer. Sabe aquele jogo de cartas. Que você tem que encontrar duas iguais. Está rolando um evento desse. Eu vou tentar deixar aqui imagens disso passando. E uma coisa bem legal. A Duelist retorna para a gente em fevereiro. Num banner junto com o Omega. Este banner ele não tem tarja. Então não tem garantias. Mas caso você não consiga recrutar ela. Agora porque tem mais um tempinho. Vamos dizer assim. Tem 14 dias aqui ainda. Mas caso você queira muito essa personagem. E você não conseguiu pegar nesse banner aqui. Você vai ter a segunda chance ano que vem. No mês de fevereiro. Primeira semana. Essa é a expectativa. Voltou também este evento de você pegar o coração por joias. Ele vai ficar ativo. Você pode fazer toda essa parte. Eu acho que o valor deve ser o mesmo. A Endless Sailing. A Endless Voyage. Ela retorna também. Eu não gosto muito desse evento de Voyage. Mas eu sei que muita gente gosta de jogar. É um jeito de dar uma. Sabe? Dar uma refrescada assim. Porque você está com aquele boneco. E ele está usando habilidades que ele jamais poderia usar. E eu sei que muita gente gosta disso. É um jeito até bem criativo. E chegou também um evento novo. Um evento. Opa cliquei aqui. Um evento novo com uma moeda diferente. Ela tem essa característica aqui parecida de nível. Sabe? Quando você clica aqui. Você vê as missões. Tem nível 40. Nível 20. E vai aumentando a dificuldade de acordo com o tipo. E tem aqui várias coisas. Como espada, lança, arco. Que são as classes. Eu não sei como isso vai funcionar. Se vai ter... Sabe? Se vai ser uma coisa fixa. Se vai ser uma coisa temporária. A gente vai ver aí ao longo dos próximos... As próximas semanas. Como que esse evento vai se comportar. Tá? E no mais é isso. Foi isso que aconteceu. O vídeo de hoje sobe um pouquinho mais tarde. Eu não sei se vou colocar ele agora pra subir. Porque já tá bem tarde, né? Da noite. Talvez coloque ele na hora do almoço. Amanhã. Vamos ver. Vamos ver o que eu faço aí. Você dê um like se você gostou do vídeo. Você dê um deslike se você não gostou. E a gente se vê no próximo episódio de Langrisser Mobile. E aí E aí Obrigado.